Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um DeathMath aqui no canal do Marca Mais, que é um prazer ter vocês comigo. Para aqueles que não conhecem o que é o DeathMath, o DeathMath é uma jogatina que eu faço aqui para todas aquelas pessoas que contribuem financeiramente para o canal, para os membros aqui do YouTube, para os subs lá no Twitch, para os padrinhos lá no Padrim, enfim, todo mundo que contribui financeiramente de alguma forma no canal participa do DeathMath, que é um torneio, que é um episódio, um barra torneio, onde o ganhador ganha o direito de escolher um jogo numa lista de mais de 100 jogos que eu tenho, tá galera? Então, basicamente é, se você contribui financeiramente com o canal, sei lá, se você é membro de 2 reais aqui do canal, você consegue participar aqui da nossa jogatina, e participando da nossa jogatina, se você for o vencedor, você vai ganhar a premiação, tá galera? Esse DeathMath aqui é referente ao mês de agosto, que eu normalmente faço no início do mês, mas esse mês eu acabei me esquecendo, galera. Então, eu vou fazer ele aqui agora, nós estamos dentro do Europa Universalis 4, e eu criei uma Kingston Nation para cada uma das pessoas que contribuem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que estão todos os países, tá? Deixa eu ordenar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Tem alguns nomes ali que aparecem mais de uma vez, galera, é porque essa pessoa contribui em lugares diferentes, tá? Ela contribui uma vez no YouTube, e contribui uma vez, por exemplo, lá como eu soube no Twitch. Então, essa pessoa aparece aqui duas vezes. O nível de contribuição não importa, se você contribui, você está aqui, tá galera? Muito obrigado para todas essas pessoas aqui, que contribuem de alguma forma para o jogo. E galera, nosso objetivo aqui, eu vou deixar o jogo rodando até 1500, tá? E em 1500 nós vamos ver aquela pessoa que está com o maior desenvolvimento, e essa pessoa, ela vai ser a campeã, tá? Caso haja empate na questão do desenvolvimento, galera, eu vou desempatar pelo total de Manpower, talvez. Mas, eu acho que o total de Manpower é um bom desempate, vai ser bem difícil ter o mesmo Manpower em todos os dois, tá, galera? Então é isso, vou soltar a jogatina aqui, vamos para o vídeo, boa sorte para todo mundo, galera. Let's go! Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Meu querido. Você foi o vencedor. Se você tá acompanhando isso aqui, me procura lá no Discord Que eu vou passar a lista de jogos pra você escolher um O senhor Vantelf ficou em segundo lugar, né? O Vantelf que é novo aqui na contribuição com o canal E ele ficou em segundo lugar Terceiro lugar com o NoPointerExcept, né, galera? Galera, eu agradeço demais Todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui Se você gostou desse Deathmatch, deixa aí nos comentários Dizendo que você gostou Se você tem sugestões de vídeos pra que eu faça esse tipo de Deathmatch Também deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer Trazer com o seu vídeo, com o seu jogo, tudo bem? Aquele abraço do Waka e até mais Tchau, tchau